Agricultores do povoado Peleve, na região de Arapiraca, estão realizando a colheita do amendoim. A cultura é bem adaptada ao clima da região. Muita paciência e de grão em grão, quando menos se espera, o balde já está cheio. As plantações de amendoim no agreste do estado estão gerando cada vez mais lucro. A cultura está sendo aplicada em esquemas de sucessão e rotação, onde antes era solo de cana. A agricultora Maria de Souza está realizando a colheita desde o inverno e não vem a hora de saber o resultado final do seu rendimento. Em média, quanto é que você tira aqui por dia? Depende do amendoim, se for bom. Se for desse jeito, eu tira 15, 16, até 20 já tirei. O período de colheita é de três meses e todo o volume de amendoim colhido já tem destino para comercialização. Aqui no povoado de Peleve, próximo ao município de Arapiraca, cerca de 70 pessoas estão fazendo a colheita do amendoim, que é um grão muito encontrado nessa região. Agora, eles estão fazendo a medição do volume de quanto foi colhido desse grão hoje. A saca, ela está em média 15 reais. A agricultora responsável pela manutenção da plantação explica os cuidados que o produtor deve ter para evitar pragas em sua safra. Na terra, gosta de dar aqueles emboar para furar o amendoim, para ficar no caso... Agora que eu não estou achando nenhum para lhe amostrar. Gosta de dar umas lagartas. Aqui, ó. Nessa forma aqui, ó. Aí acaba ficando prejudicado. Isso. Por causa que isso aqui é o emboar. É uma praga que tem na terra e ele sai furando e comendo o carocinho dentro. É por isso que tem que estar sempre limpando. Sempre limpando, sempre passando o veneno, as coisas que é para combater a praga. Depois da retirada de todo o amendoim, não tem segredo. A terra é limpa e os agricultores dão início a um novo plantio.